Fala pessoal do Canaltech, sejam bem-vindos a mais um Canaltech Responde, onde nós trazemos as dúvidas que vocês mandaram para o nosso canal. Lógico, tá valendo ainda aquela hashtag Canaltech Responde, tudo junto no Instagram, só pra você publicar um videozinho no seu perfil com a hashtag Canaltech Responde. A gente viu que algumas pessoas mandaram, então vamos engrenar essas dúvidas e colocar mais coisas, porém tem umas dúvidas boas ainda que vocês deixaram nos comentários dos vídeos passados. Tudo bem, a gente perdoa, a gente vai usar essas dúvidas ainda. Começa agora mais um Canaltech Responde. Dúvida mandada por Paulo Marcelo Vieira. Vi apenas rumores de uma loja da Nokia em um shopping na Bahia e algumas caixas da empresa em território nacional. Oficialmente existe a possibilidade da HMD Global, que é a atual representante do nome Nokia, começar a operar em terras tupiniquins? Mas calma, antes de responder essa pergunta, a gente tem que fazer essa paradinha aqui, porque vocês deixaram inúmeros comentários na análise do Nokia 8 que saiu aqui no canal. E a gente leu eles e vocês estão confundindo bastante o Marketplace com revenda oficial. Muita gente comentou, nossa, mas o Nokia 8 tá vendendo na Americanas, tá vendendo na Amazon, é o que eu vi, posso comprar agora. Calma gente, venda oficial da Nokia no Brasil. É isso que nós dissemos, por só estar disponível lá no exterior. Você vai ver esses anúncios aqui exatamente como o Mercado Livre faz. Isso é um Marketplace. Não confundam Marketplace com revenda oficial. Não tem uma loja Nokia oficial vendendo Nokia 8 aqui no Brasil ainda, certo? Então se você vê um anúncio no Shoptime, no Submarino, ou então, como se falasse, na própria Amazon, tem um aviso pequenininho. Vendido e distribuído por zedaesquina.com, ou então, seujoãozinho.net, tem sublojas, pessoas que estão vendendo no Marketplace da Amazon, ou no Marketplace da companhia B2W, que é americana e tudo mais e tal. Então não confundam, não está disponível oficialmente no Brasil. Se você for comprar no Mercado Livre, Mercado Livre vocês sabem, né? Que é uma venda de pessoa para outra pessoa, e que não é uma loja mesmo que está vendendo. Vocês sabem a diferença. Isso é Marketplace. Não confundam. Então venda oficial da Nokia ainda não tem. Mais um spoiler para vocês que vão ver se Canaltech responde daqui a pouco. Eu entrei no site da Nokia, e o Nokia 8 aparece em português. Olha só. Ficou curioso, né? Segue o Canaltech Responde, e não comentem nos comentários que está vendendo, viu? Senão a gente vai colocar Marketplace, não assistiu o vídeo. Ó, ó, de onde vocês? Seguiu? Ótima pergunta, Paulo. E uma das maneiras de responder isso é chegando no que a Amazon está fazendo para começar a vender aqui no Brasil. Se você acompanhou canaltech.com.br, ou mesmo aqui o Canaltech News, você viu que a Amazon começou a vender aqui no Brasil em forma de Marketplace. Lá nos Estados Unidos ela vende desde banana até a computadora. E aqui ela está começando a dar os passos ainda como um grande comércio eletrônico, assim como outras lojas já fazem no Brasil. Só que isso mostra a dificuldade de você entrar em conformidade com todas as certificações, processos do Brasil, impostos e outras burocracias. E gradativamente eles vêm trazendo produtos. Não é de hoje que a Amazon começou a operar no Brasil. E só agora, alguns anos depois que ela chegou de fato a ser um player que vende coisas no mercado, além de seus Kindles e seus livros. Por exemplo, a própria Amazon não vende aqui ainda nenhum dispositivo da linha Fire oficialmente. Não o Fire TV Stick que a gente viu esses dias. Nós estamos falando do Fire Tablet dela. Aquela linha Fire Phone, Fire e outras coisas que são dispositivos legais que são tablets normais com o sistema customizado da Amazon. E isso ainda não está à venda por aqui. Porque existe toda uma certificação difícil para se fazer aqui. Anatel, preço em dólar, lógico, e o processo de importação que é bem complexo. E tem mais um player que está entrando aos pouquinhos aqui no Brasil. Estamos falando do Google. Antes, quando você entrava na loja do Google, que é store.google, você notava que nada aparecia para o Brasil e simplesmente te redirecionava para os Estados Unidos. Hoje, se você entrar na loja oficial do Google, você vai notar que Chromecasts estão disponíveis. Tudo bem, também na forma de representantes, também para tentar se adequar ao mercado brasileiro. Dá aquela contornada na dificuldade que é operar no Brasil. Um país cheio de burocracia, cheio de impostos e com o dólar como conversão para coisa que vem de fora. Tudo isso dificulta bastante margem de lucro e funcionamento. E mesmo assim, o Google tem esse passinho a mais. Que já começaram a ter uma loja ali, um Chromecast, falta Pixel, falta um monte de coisa, falta Google Home. Mas já começou a operar. E esse passo não é de hoje. É um passo lento de adaptação e venda. E você sempre vê notícias assim no Canaltech. Então, como eu disse, Amazon engatinhando, Google engatinhando e vindo lentamente para o Brasil. Isso é uma coisa que não acontece do nada. Você não está de repente andando na rua e tropeça numa caixa de Chromecast. Não. Demorou um bom tempo para aquilo chegar na rede de varejo, vender para você de fato. Só que isso não quer dizer que sempre é promissor e que as empresas estão chegando aqui e vai acontecer. Quer um exemplo legal? Xiaomi vendia legalmente no Brasil com nota fiscal, com representação comercial. Em lojas grandes, tinha uma distribuição boa de produtos. Vendeu apenas o Redmi, algumas Mi Bands e sumiu. Explodiu, pegou fogo, sumiu do Brasil. Bateu asa, desapareceu, escafedeu-se. Ela desistiu do Brasil. Ela não vende mais nada aqui. Quer um exemplo legal? HTC. Bateu asa do Brasil também e já faz um bom tempo que você não acha nada da HTC nas nossas lojas. Então, tem empresas que desistiram daqui e algumas que estão tentando com muito esforço vir de exterior para cá. Não é fácil se estabelecer no Brasil assim como Nokia. Nokia não. Acho que você está fazendo essa pergunta agora. Motorola, Samsung, LG, ASUS. Essas marcas grandes gastam muito dinheiro para operar aqui. E tem margens de lucro meio estranhas em comparação a países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, que a gente sabe que tem de tudo lá. Então, meus amigos, vejam com ceticismo. Vejam com essa dificuldade que é entrar no mercado brasileiro. Mesmo players que já participaram aqui sumiram e não estão mais vendendo entre nós. Lembre-se, o Brasil não é para iniciantes. Então, se a Nokia realmente vier para o Brasil, com certeza uma coisa eu arrisco dizer. Um produto de entrada ou um produto mediano que vai acabar na mão de vocês. Prevejam isso, anotem isso. Esse é um comentário interessante. As empresas que chegam no Brasil não chegam vendendo topo de linha. Elas precisam pagar logo o custo que foi entrar no Brasil e gastar aquele monte de certificação e burocracia. Então, se a Nokia chegar no Brasil nos próximos meses e você vê notícia disso aqui no Canaltech, provavelmente ela chegue com um produto mediano ou de entrada. Vocês não esperavam por essa, hein? Vou deixar essa bola com vocês. Pode ser sim que a Nokia chegue aqui no Brasil, mas dificilmente, de acordo com o histórico de outras empresas que vieram para cá, ela vai chegar com os dois pés na porta. Isso é muito improvável. E se a Nokia, de fato, for vender no Brasil, tenha certeza que você vê aqui no Canaltech News e no Canaltech.com.br para você pegar essa notícia assim que ela sair. Fique de olho. Pode ser que aconteça assim. Tchau, tchau.